E por falar em informação, coloca a Daye Oliveira aqui pra mim, que volta mais uma vez ao vivo, trazendo informações do setor policial, porque nesta segunda-feira, os policiais militares do 2º Batalhão divulgaram aí o cumprimento de mais 4 mandados de prisão, além daqueles que já haviam acontecido ontem, né Daye? Ou seja, é a polícia botando sem vergonhas os bandidos na cadeia. Sem dúvida, Rude. Ontem nós falamos de dois mandados, né? Agora tivemos a informação, a divulgação da polícia militar de mais 4 cumprimentos de mandados de prisão aqui em Três Lagoas. Na verdade, desses 4, 3 são aqui em Três Lagoas e um foi na cidade de Brasilândia, no dia 27, contra um homem de 31 anos. O mandado de prisão, expedido contra ele, era por tráfico de drogas. As apreensões, as prisões começaram na tarde de sábado, dia 26, lá do bairro Jardim Europa, quando um homem de 21, 8 anos foi encontrado pelos militares e foi encaminhado para a delegacia. No mesmo dia, na tarde, período da tarde também, por volta das 3h30, lá no bairro Lapa, os policiais encontraram um homem de 30 anos também com mandado de prisão, expedido contra ele. Para esses dois não foi revelado o motivo do crime, motivo pelo qual eles têm esses mandados expedidos pela justiça. E depois, à noite, já por volta de 9h30 da noite, um homem de 41 anos, no bairro Santa Luzia, foi também encontrado pelos policiais com o mandado de prisão em seu desfavor. Todos eles foram encaminhados para a delegacia. A gente sabe que a polícia faz esse atendimento também aqui na região, como ali na cidade de Brasilândia, e no domingo, cumpriu mais esse mandado de prisão contra um homem que tinha mandado por tráfico de drogas. Então, a gente segue recebendo as informações policiais, porque foi um final de semana intenso, mais policiais nas ruas fiscalizando justamente nessa Operação Carnaval 2022. E a gente espera que mais notícias de fiscalizações, mandados sendo cumpridos pelos policiais, cheguem até o momento, porque a polícia tem encontrado muitas situações de desobediência às leis, e, claro, fazem as suas ações como devem ser feitas. E a gente segue informando a população aqui de Três Lagos sobre todas as informações do setor policial.